O que é o futuro? Tem mais algumas exceções, mais alguns casos também. Nós vamos estar dando uma olhadinha nestes casos de futuro. Foi rápido? Deu para entender? A mãe e o filho conversando? Vamos dar uma olhadinha nas construções de futuro nesse diálogo. Vamos ver. Estou morrendo de fome. Esse will é o que está levando o verbo para o futuro, que é o verbo to be. Will dinner be ready? Invertido com o sujeito, mostrando uma interrogação. Quando o jantar estará pronto? It won't be ready for half an hour. Não vai estar pronto, não estará. It won't be. Won't é a contração de will mais not. Won't, will not. It won't be ready. Não estará pronto for half an hour. Até daqui a meia hora. I guess I'll have a candy bar. E eu acho que eu vou comer um doce. I'll have. Você tem ali a contração de will com o sujeito, I, com dois L's. E ele leva o verbo seguinte para o futuro. I'll have. Eu terei. Eu vou comer. Eu comerei um doce. Don't. It'll spoil your appetite. Não. Ela usa um imperativo. Não faça isso. Don't. Simplesmente ela está dando uma ordem. Don't. It'll spoil your appetite. Estragará. Vai estragar. O it é o sujeito neutro. Então ele não tem tradução. Will junto com o spoil leva o spoil para o futuro. Estragará o seu apetite. No, it won't. Ele nega. No, it won't. It won't. Negativa de will not contraída. Não, não vai estragar. Nothing spoils my appetite. Nothing. Aquele pronome indefinido, não é isso? Que é a terceira pessoa do singular. Daí o verbo está no presente com S. Nothing spoils. Nada estraga meu apetite. Remember. Lembre-se. I am a growing boy. Eu sou um menino em fase de crescimento. I am a growing boy. Esse growing funciona como um adjetivo de boy. Ele não é o presente acontecendo. Present continues. I am a growing boy. Eu sou um menino em crescimento. Vocês viram o funcionamento do will. Juntando-se a outro verbo, gera o futuro. Negativo, won't. Para inverter, coloco na frente do sujeito. Muito parecido com os auxiliares do, das que vimos até agora. Só que o efeito dele é futuro. Vamos ver como é que funciona. I, you, he, shit, we, you, they. Todos os sujeitos. Mais will. Mais o verbo. Você junta o sujeito. Will. Mais verbo. Dá futuro. Simples, não é? Will leva o verbo para o futuro. E existem algumas outras formas de se fazer futuro também. Let's see the next dialogue. Vamos ver o próximo diálogo. Vocês perceberam o uso de um outro futuro futuro. futuro com going to. Vamos ver de novo no diálogo? Olha lá. The chicken looks good. O frango está com uma boa aparência. Are you going to order it? Você vai pedir? No, just a salad. Não, só salada. What are you going to drink? Coffee? O que você vai beber? Café? No, I have three cups this morning. Não, eu tomei três xícaras hoje de manhã. I'm going to have a glass of lemonade. Eu vou tomar um copo de limonada. How about dessert? E sobremesa? I ate a big breakfast. Eu tomei um grande café da manhã. I'm not going to eat dessert. Eu não vou comer sobremesa. And you? E você? I'm going to have a big lasagna. Eu vou comer uma grande lasanha. Não é justo. That's not fair. Perceberam aí, né? Enquanto um vai comer salada e uma limonada, o outro vai comer uma lasanha. Ela protesta. Pô, isso não é justo, né? Mas enfim, vocês viram também o uso do going to e toda hora eu transmitindo para vocês que era vai, vai. Are you going to have coffee? Você vai tomar café. Are you going to eat chicken? Você vai comer frango? Vai, vai. É uma outra maneira de se falar no futuro em inglês também. Let's see how it works. Vamos ver como é que funciona. Você precisa dos sujeitos. Are you, he, she, it, we, they. Do verbo to be. I am, you are, he is, she is, etc. To going to mais o verbo. Então você precisa do to be, going to mais o verbo. É dessa forma então que eu distribuo esse futuro. Que eu faço esse futuro. Que eu construo esse futuro com o going to. To be, going to mais o verbo. É desta forma. Let's see one more example. What are you going to do on your next vacation? I think I'll go to the beach. And you. I'm going to a ski resort. You know, I love ski. Vocês viram que os dois futuros estão aí? Com will you come going to? Perceberam alguma diferença? Não? Let me help you. Deixa eu te ajudar. What are you going to do on your next vacation? O que você vai fazer nas suas próximas férias? O amigo quer saber os planos do outro. I think I'll go to the beach. And you. Olha, eu acho que eu vou à praia. E você? Eu acho, eu não tenho muita certeza. Ele não tem certeza? Ele usa will. I'm going to a ski resort. You know, I love ski. Eu vou. Eu tenho planos de ir para uma estação de esqui. Você sabe, né? Que eu adoro esqui. A intencionalidade é o que funciona. I'm going to ski. Eu vou esquiar. Aquela ideia já está na cabeça do sujeito. Agora, I think I'll ski. Eu acho que eu vou esquiar. Bom, aí eu não tenho lá muita certeza. Portanto, eu uso will. Então, um futuro com mais certeza? Going to. Um futuro meio especulativo? Will. Essa é uma das chaves da diferença. Let's see more examples. I saw your car. Dois amiguinhos conversando sobre um flat tire. Um pneu furado. Vocês viram que tinha will? Perceberam? Vamos ver agora mais um exemplo. I saw your car. You have a flat tire. I know. I'm going to change it. Então, quando ele fala, really? Ele está surpreso. E ele faz uma decisão de momento. I'll change it. Então, ele usa will. Foi uma decisão tomada de momento. É um outro uso do futuro com will. Agora, o outro não. Ele fala, I know. Já sei que meu pneu está furado. I'm going to change it. Ele já tinha isso na cabeça. Eu vou trocar o pneu. Está aí mostrado para vocês as diferenças, então, entre will e going to. Let's see other cases, too. Vamos ver alguns outros casos também. We are having a party on Saturday. Do you want to come? Nós daremos uma festa no sábado. Você quer vir? We are having. Present continues. Funcionando aí como futuro. We are having a party. The plane arrives at two o'clock in the morning. O avião chega às duas da manhã. Arrives simple present. Mas como é um fato que ainda vai acontecer, o simple present também funciona como futuro. Next Monday, the president will be celebrating six years in power. Segunda-feira que vem, o presidente estará celebrando. Will be my celebrating. Ele estará celebrando seis anos no poder. Will be celebrating é um tipo de futuro chamado future continuous. Verbo to be no futuro e o outro verbo com ing. The Congress is to introduce a new law on safety at work. Então, o congresso vai apresentar uma nova lei sobre a segurança do trabalho. Is to introduce. Isso é uma outra forma de futuro. O verbo to be mais a preposição to mais infinitivo. Quer dizer, está prestes a. By the time you arrive at the office, I will have finished the report. No momento, mais ou menos no momento. By the time you arrive at the office, no momento em que você chegar ao escritório, eu terei terminado o relatório. Will have finished. É um outro futuro, é o future perfect. Ou seja, will, mais o present perfect. When I retire, I shall have more time for writing. Quando eu me aposentar, terei I shall have. O shall também é uma partícula, embora um pouco arcaica, que pode levar os verbos para o futuro. É um futuro solene. I shall have more time for writing. Terei mais tempo para escrever. Pronto. Além do will e do going to, vimos também algumas outras formas de futuro. Now, let's see a little story. Vamos ver uma historinha. Olha lá. The future of fashion. Well-dressed men and women will look like Star Trek officers. They'll be wearing body suits made of high-tech material. The suits will be cool in the summer and warm in the winter. Most likely, people are going to be wearing their technology as well. Risk video phones and sunglasses with computer screens on lenses. Viram que está misturado? Alguns tipos de futuro. Vamos dar uma olhadinha de novo nas construções do futuro. Se concentre. Concentrate. The future of fashion. É o futuro da moda. Well-dressed men and women will look like Star Trek officers. Então, nós temos will look, will look like. Ou seja, vão se parecer com oficiais de jornada nas estrelas. Eles estarão usando, estarão vestindo. Mais abaixo. The suits will be cool in summer. Então, o que? Os uniformes, as roupas, os trajes. Will be cool. Serão frescos. Serão mais frios no verão. Mais adiante. People are going to be wearing. As pessoas estarão usando. Perceberam? Construções do futuro com will, com going to e ainda aquele future continuous, que é o verbo mais o ing ainda. Tudo isso é possível. Esse texto, eu não traduzi, mas foi para que você começasse desde já a se acostumar a visualizar um texto em inglês. Só discutir essas construções familiares que é o nosso foco. Well, that's all for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Eu vejo vocês na aula que vem. Bye-bye.